E aí pessoal, beleza? Luiz Barros aqui de novo, trazendo um vídeo que eu já tinha postado aqui no canal um tempinho atrás, teve uma repercussão legal, ajudou bastante gente e eu vim agora trazer a versão atualizada dele. Ocorreram algumas mudanças e nós vamos tratar disso aqui hoje, eu estou com a minha tela aberta aqui, vou mostrar para o pessoal, você já viu aí no título, como é que a gente vai fazer para tirar as certidões primeiro, segundo, terceiro e quarto ofício aqui na cidade do Rio de Janeiro de maneira gratuita. Essas certidões aqui são pagas, saem quase 500 pratas aí, então você vai poder economizar essa grana. Os links que eu vou utilizar aqui do Rio Rápido, o e-mail, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar também o link do nosso grupo lá do Telegram, você pode deixar alguma dúvida lá que você tenha, o link do meu Instagram, dá uma seguida lá, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal e vamos embora para o que interessa. Vamos lá, aqui no Rio de Janeiro a gente precisa tirar primeiro, segundo, terceiro e quarto ofício, se você quer tirar a tua posse, a Polícia Federal da tua arma, porte ou até mesmo para o teu CR. Tem outras finalidades também, como concurso público, você vai estar tudo, tudo isso aqui você pode fazer de maneira gratuita. Vamos começar primeiro, aqui nada pode ser fácil, tem que ser complicado, então nós não temos primeiro, segundo, terceiro e quarto no mesmo local. A gente solicita no Rio Rápido, primeiro, segundo e quarto ofício e o terceiro é separado. Vamos começar então pelo terceiro, muito fácil, tá? Conforme você pode ver aqui, é por e-mail, você vai mandar um e-mail aqui para pedidos, arroba, 3ord.com.br. Assunto, certidão criminal, pronto. Bom dia, solicito, pedido, certidão criminal, com finalidade de porte de arma. Luiz Barros. Tá aqui direitinho. Nesse pedido, tá? você tá vendo aqui que é bem simples, eu vou anexar uma cópia do meu RG. Vou fazer aqui ao vivo, para a gente poder entender como é que funciona o processo. Tá? Anexei aqui a cópia do meu RG. Solicito, certidão criminal, finalidade de porte de arma. Não se preocupa com a finalidade, tá? Se for concessão de CR, se for posse, bota porte de arma que vai embora, não tem problema. Vamos enviar esse e-mail, ok? Beleza? Essa etapa aqui resolvida. O que que vai acontecer agora? Eles vão retornar essa mensagem, pedindo para que você preencha um formulário. Esse formulário não precisa imprimir, não precisa fazer nada de mais. você vai responder novamente esse e-mail para eles. No corpo do e-mail, você vai preencher o formulário com dados básicos seus. Nome, CPF, endereço, etc e tal. Vai enviar para eles novamente. Depois de algum tempo, eles vão analisar esse teu pedido e vão te retornar um e-mail com um protocolo em PDF. Você vai pegar esse protocolo, vai imprimir, vai aguardar quatro dias úteis e vai retirar na Avenida Erasmo Braga, 227, Grupo 201. Tá bom? Agora vamos lá para o primeiro, segundo e quarto ofício. Depois a gente vai fechar tudo aqui, porque esses dois endereços em que você vai retirar essas certidões, eles são bem próximos. Então, o ideal é que você retire tudo junto. Aqui no site riorapido.com.br, você vai entrar em cadastre-se, tá bem aqui. Cadastre-se. Vai fazer o teu cadastro. Não tem nenhuma dificuldade, tá bom? nome, endereço, bairro. São dados básicos. E-mail, CPF, etc e tal. Vai enviar os dados. Vai criar o teu login. Vai chegar um e-mail dizendo que confirmou e tal. Feito isso, você vai fazer o login. Vai efetuar o teu login. Já vai ter teu nome e senha criado. Você vai efetuar o teu login. acessar de fato o site. Vai dar um concordo aqui com as informações. Beleza. Pedido de certidão. Aqui em cima você vai clicar em pedido de certidão. Certidão gratuita. Quando você faz isso, ele pede para que você confirme que você é você mesmo. As certidões gratuitas, elas só podem ser pedidas pelo próprio. Então, você vai concordar. Bom, tá aqui. Ele vai pedir para você anexar. É que eu já tenho o cadastro aqui. Vai pedir para você anexar uma foto sua, uma selfie, né? Você vai estilo documento. Você pode tirar com o celular na hora. anexa essa foto e envia que eles liberam o cadastro aqui na hora. Bom, então aqui. Pedido gratuito. Assuntos criminais. Primeiro, segundo e quarto ofício. Finalidade porte de arma. Pessoa física. Ele já vai identificar aqui que é para pessoal. Não é para terceiro. Pessoal ele vai completar aqui com teu nome. e o teu CPF. Você vai colocar apenas o nome do pai e o nome da mãe. Fazer logo aqui que eu já vou aproveitar e tirar a minha também. Tá. Conferido aqui. Então, tem teu nome completo. Nome do teu pai. Nome da tua mãe. Teu CPF. Tá bom? Nós vamos em adicionar certidões. Vamos clicar aqui. Pronto. Maravilha. Então, já tem aqui o teu nome. Primeiro, segundo, quarto ofício. Valor zerado. Tá bom? Confirma a solicitação de certidões. Clica aqui no confirma. Valor total dos serviços. Zerado. Beleza? Li e aceito os termos e condições. Finalizar e imprimir o boleto. Aqui embaixo tem algumas informações. Tá bom? Vamos finalizar e imprimir o boleto. Não tem boleto nenhum. O que vai acontecer agora? Agora, esse aqui já é o número do teu pedido. Tá? No caso, o meu pedido é esse daqui. No nosso e-mail, preste atenção para você não fazer um pedido duplicado. Às vezes, o e-mail demora um pouquinho a chegar. Aguarde para que não faça o pedido em duplicidade. No caso aqui, o meu e-mail já chegou. Pedido confirmado. Tá bom? Tá aqui. Pedido confirmado. Obrigado pelo pedido de certidões. Aí, o que eles vão fazer agora? Eles vão analisar esse pedido. Vão retornar para mim também com um protocolo. Eu vou imprimir esse protocolo junto com o protocolo lá do terceiro ofício. E vou no mesmo dia. Esse aqui nós vamos retirar na Avenida Almirante Barroso. 97 sobre loja. Espera quatro dias úteis e vai retirar os dois. É um pertinho do outro. Você vai andar cinco minutos ali e vai retirar os dois. Entrega esse protocolo. E vai estar pegando as tuas certidões na hora. Se eu não me engano, elas ficam lá por até 60 dias guardadas. Tá bom, gente? Dica rápida. Importantíssima. Se te ajudou, deixa essa curtida. Tá bom? Passa para alguém que possa estar precisando aí tirar a certidão. E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço aí por você ter assistido. Um forte abraço e até a próxima.